Música Caríssimos amigos e irmãos da Rede Canção Nova, estamos chegando já ao final desse momento, o tempo comum durante o ano, é que vai entre o Natal e a Quaresma. Próxima quarta-feira, quando nos encontrarmos aqui pela Rede Canção Nova, já será quarta-feira de cinzas, já iniciaremos a quaresma e com a quaresma a campanha da fraternidade. Seremos chamados a aproveitar cada momento, cada instante, para unidos enquanto igreja, procurarmos vivenciar os tempos litúrgicos e as sugestões da igreja para viver o tempo litúrgico, como é o caso da vida de conversão, de confissão, de mudança, de penitência, que a quaresma nos sugere, como iremos ouvir depois, a parte da próxima semana, mas que também possa se refletir sobre algumas consequências com relação a essa questão da conversão, procurando uma vida de fraternidade, um aspecto da fraternidade, que depois também resulte em uma consequente ajuda para as questões sociais da igreja. Nós somos chamados, estamos muito unidos enquanto igreja, no meio de tantas questões que colocam para nos dividir por dentro, para nos colocar uns contra os outros, nós somos chamados de estar muito unidos, de darmos passos unidos, para que diante de tantos ataques que recebemos de fora, nós possamos unidos viver a nossa vida cristã e justamente testemunhar a beleza de ser cristão nessa sociedade. Nesse próximo final de semana, vamos ter muitas manifestações, as mais variadas pelo nosso país e pelo mundo também. Essa despedida desse tempo comum, que vai depois desembocar na quaresma, é uma oportunidade, muitas vezes, de alguns exageros, mas também é uma oportunidade, muitos retiros espirituais, muitos meses de oração. Cabe a nós encontrarmos os caminhos melhores de cada situação que nós estivermos, o que quer que nós façamos, que nós façamos como bons cristãos, com pessoas tementes a Deus, com pessoas que vivem no Senhor e saibam viver, conviver, divertir, rezar, descansar, seja lá o que for, como cristão, como alguém que ama a Deus e ama o próximo. E saibam também da sua dignidade de cristão, saibam da importância que é viver a vida cristã em qualquer circunstância, em qualquer tipo de vida, em qualquer momento da própria história. Recebemos os jovens na fornalha, enquanto estamos lá dentro da fogueira, ali apareceu o quarto, cantando com eles, nós somos chamados de estar no meio dessa fogueira, desse mundo, também louvando o Senhor, buscando ver cada momento bons cristãos. Nas oportunidades que teremos nesse final de semana, alguns para o divertimento, alguns para o descanso, outros para o retiro, enfim, algumas para a reflexão, que nós em tudo procuremos a face do Senhor, que nós em tudo procuremos ser cristãos autênticos, que saibam o que ver, o que ouvir, como se comportar a cada momento da própria vida. Que não é um piso que nós carregamos dentro de nós mesmos, mas uma alegria de poder viver a vida cristã em qualquer circunstância. Viver como bons cristãos, com a sua responsabilidade, e levar a inspiração do Espírito Santo. e em todos os momentos poder contagiar a todos com uma boa notícia dessa presença de Deus no meio de nós, de Jesus Cristo, de Emmanuel, Deus conosco, como nós estamos nessa época entre o Natal e a quaresma, que já vamos começar a quaresma, que nós, meus irmãos e irmãs, saibamos pedir ao Senhor esse grande dom. Qualquer que seja a nossa atividade, qualquer que seja a nossa opção, que a nossa primeira opção, a nossa primeira vocação é a santidade, é a busca de Deus, é estarmos nesse mundo como filhos de Deus, como filhos muito amados, e que procuram viver como irmãos uns dos outros nessa sociedade, que necessitam desses sinais. Que seja essa a nossa meta, seja a nossa razão e a nossa orientação nesses próximos dias, enquanto nos preparamos para entrar nesse belo momento importante, profundo e necessário do ano, que é o tempo da quaresma e depois o tempo da Páscoa, durante três meses iremos viver esse mistério da redenção. Que Deus abençoe e guarde todos vocês, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto